Hum, bom saber que você me segurou Tá com o que aí? Vou imitar Vou imitar e aí? Carceria essa arma aí E aí mano? Um dinheiro, um dinheiro Para ver aí só depois de peso Como é que é? Calma, e você tá um... Eu tô roubando, eu não tô nada Você me ajumou, você me carregou Eu não fiz nada Não tô apresentando nenhuma segurança Eu só parei pra vocês me revistarem Tá lá, você tá amado mano Tô, ué Tô com uma imitar Eu tô errado, você também está errado Você está me... Você está querendo suborno Da minha pessoa Então tu vai preso então Pode prender ele também Vai ser preso mano Ah, você quer dinheiro? Então você fala aí Qual que é que te dói? Dinheiro gosta Quer dinheiro gosta Nada Pode liberar ele Libera ele aí Deixa eu embora mano Ai Cuidado com essa armainha mesmo Eita, uma rua mano Sem problema seu culiência Eu só parei pra te perguntar Se você gostou do meu carrinho rosa ali ó Bonitinho, bonitinho Que aconteceu aí Criançada Passa o cu, bate o bed Obrigado, hein Oxa, 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 oxa Ô cabelinho Você não sabe o que aconteceu aqui agora A polícia me parou com uma emitar Como assim? Me revistou, a tua armada A polícia me revistou Aí eles queriam suborno Ele falou, se me dá dinheiro que eu te solto Aí eu falei, ah que bonito Então eu tô errado, você também tá O que eu vou arrumar agora? Pode ir embora, pode ir embora Obrigado Aí cheguei Juro por Deus, depois eu te mando o clipe Olha aqui pra você ver, tá aqui na minha mão Eles falaram, você tá com uma emita A emita tá cantando Eles perguntaram, e essa emitaf? Você é bonita, né? Eu que fiz Ele é, se você me der dinheiro eu te solto Eu falei, ah é? Tá assim? Então tá bom, então Aí eu fingi, então me passa seu passaporte Fiz assim Ele, não, eu não quero não, obrigado Falei, aham, né? Então tchau Aí, pode ir embora Tá achando que vai pegar trouxa? É, tá achando que eu sou trouxa Nós não é trouxa não, fala pra ele Ah, desculpa aí o casal Que casal não, cara? Que vem pagar a foto Aqui é seu parceiro, a gente é parceiro Olha o LP É o LP, vai descer É o LP, vai descer Olha o LP Ele tá com a mota ali Ele tá com a mota ali Ele tá com a mota ali Sai, sai, sai Sai, sai Não Desce e prevalece Desce e prevalece Caraca Ele vai descer aqui Ele vai descer aqui Meu Deus Vai deixar ele te atropelar, Babi? Vai deixar ele te atropelar? Não, eu tô aqui Falando um monte na orelha dele Me pega assim Ó, não me bate não É bumbum não Dois kk aí, boa Puta, até que eu tosei Oh, sorriu É o descer Tchau 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 Tchau